A gente pode dizer que nós temos uma macrocrise administrativa neste novo século. Todas as teorias que nós tínhamos sobre administração estão se mostrando incapazes de explicar o que está acontecendo. Nós temos um aparato de mídia, que é basicamente os canais que permitem controlar o fluxo das informações e as linguagens que definem a forma de comando e controle de processos, pessoas e como a gente administra a qualidade de produtos e serviços. Então, a administração é filha da mídia. Mudou a mídia, mudou o modelo de administração. A grande novidade do novo século é a chegada de um novo macro modelo administrativo que a gente chama de curadoria. Todas as organizações que entraram e já começam a praticar a curadoria, que é um modelo muito mais sofisticado, que permite resultados mais exponenciais, estão fazendo a diferença. Qual é o grande desafio das organizações tradicionais? Migrar do modelo da gestão para a curadoria. Qual é a crise? A crise é que todas as teorias, nossas filosofias, teorias e metodologias administrativas não conseguem enxergar esse macro movimento. E aí as organizações analógicas tradicionais estão paralisadas. Elas não conseguem perceber o grande desafio que a gente tem pela frente. E é sobre isso que eu estou escrevendo, é sobre esse assunto que eu estou escrevendo no artigo de hoje. Queria que você comentasse. O movimento bimodal, e eu vou fazer um convite para você, é justamente a capacidade que a gente tem de enxergar um movimento macro da sociedade para poder ter uma visão mais adequada e ações mais adequadas nesse mundo que a gente está vivendo hoje, esse cenário disruptivo. Convido você a participar das nossas comunidades abertas. Você me manda um zap, 21-99-608-6422, e diz assim Nepoa, quero ser bimodal.